Música Olha, toda segunda-feira, independente se está sol ou chovendo, Ellen Machado está aqui para ajudar nós a quebrarmos tabus e nos sentirmos mais sensuais, mais bonitas, até mais sexys, por que não? Então, mesmo com o frio. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo ótimo. É, a gente usa essa desculpa do frio também, né? Para não aflorar a sensualidade. Aquela preguiça, aquela vontade. Mas aquela vontade de ficar em casa embaixo da coberta também pode ser sensual, sim, por que não? É, uma lingerie bem bonita embaixo, tanta roupa, né? Muito bacana. E a gente está com o promocional essa semana, até sábado, com a promoção. Quanto mais você compra, menos você paga. Então, se você compra uma peça, você ganha 10% de desconto. Se você compra duas peças, tem 20% de desconto. Se compra três peças ou acima disso, tem 30% de desconto e pode parcelar em até três vezes nos cartões. Mas daí o desconto é nas três peças? Sim, você tem 30% total da tua compra. Muito legal! E além de tudo, você divide e não tem problema de, ah, agora não recebi, aquela coisa assim. Você pode programar melhor, dividindo no seu cartão. E trouxe algumas peças para vocês conhecerem, porque você pode misturar. Eu quero um conjunto, quero um espartilho, quero uma fantasia, quero um hobby. Então, você pode montar o seu jogo completo e ter o desconto também. Tá, e vale só para vestuário ou não? Vale só para vestuário. Ok, tá. Então, vamos lá. Trouxe aqui uma fantasia, até trouxe um catálogo. Deixa eu mostrar. Tem toda a linha, tanto modelo, mas eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada assim, ó. Vamos ver se não pega reflexo lá, pera aí. Aqui nessa linha está toda uma linha de policial, desde ela com o vestidinho que está nessa primeira foto, a segunda está com o body, tem ele vestido de policial que vem o capzinho ali, aí termina com ela aqui com um conjuntinho completo. Trouxe também aqui, está na mesa um conjunto vermelho, deixa eu mostrar ela vestida também no catálogo como fica, que é essa fantasia aqui. Então, aqui é uma bombeira. Ai, que linda! Tem ali o capzinho, tem a parte da gravatinha, a mini sainha, bem mini, mini, mini. Tá aqui, olha, é todo em setim. É uma linha de lingerie que você pode estar usando, ela não é descartável, que antigamente as fantasias eram meio descartáveis, se eu lavar ela desmanchava, é uma lingerie perfeita em setim, com babados, rendados, que você pode utilizar em separados acessórios também para brincar, então é um acessório legal. Aí, coloca um roupão bem quentinho? Coloca um roupão, esquenta o quarto, coloca uma... Aquelas dicas antigas, né? Coloca água quente dentro da garrafa pet, coloca na cama antes, ela já vai estar quente, se você tem o teu colchão quente, você é elétrico, você coloca lá teu lençol, você aquece com lençol térmico, se você tem um aquecedorzinho, você tem como criar o ambiente, né, para você ter um conforto também por saúde e também para brincadeira a dois. Também trouxe alguns conjuntos, olha só, para você aproveitar, o branco também, olha que lindo. Quem não precisa ter um conjunto branco no guarda-roupa, então, ela toda com babadinho, com passafita, que chique ele, olha. Passafita, todo cheio de detalhe também, se você utilizar com uma roupa com transparência, também fica elegante, porque o bojo não é transparente, e a calcinha dele também vem com babado, tem opção de outros modelos de calcinha, mas tem essa aqui, ela também é uma calcinha toda de babado, ela se transforma num shortinho no corpo, também fica super elegante. Também as cores, né, olha só, essa aqui ela é toda trançada nas costas e a calcinha, ela é tipo shortinho, confortável também, e fica elegante por causa das rendas em volta, é super macia e desenha o corpo. Também já trouxe o modelo esses dias, que é o com rendado, com continuo rendado embaixo do sutiã. Bonita, né, essa parece um top, olha. Olha, fica um top inteiro. Também tem a linha de tops, que são fechadas, não só com renda. Aqui a gente vai para os conjuntinhos românticos, sensuais, aos de bolinha. Ah, que lindo esse poá com rosa, olha que chique. Fez todo um contorno muito bonito, e também com o branco de bolinhas e o pink fazendo um contorno, ele também ficou muito legal. Enquanto a Ellen vai mostrando, quero reforçar para você a promoção. Uma peça 10%, duas 20% e três 30%, em todas as peças, tá? Ah, que linda. Essa aqui tem detalhes num prata, num... Super elegante. Fica lindo. Aí tem também a linha, o pink, a minha que a Fábio estava mostrando ali. Ah, que lindo esse. Que charme. O cetim dá um brilho muito lindo na peça. E tem também no preto com cetim, no branco com cetim, eu trouxe alguns modelos com as cores. Tem várias cores, né? Tem várias cores. Ah, que lindo. Aí eu trouxe também, esse daí tem um aro fixo, que fica também o desenho do seio bem bonito também, um colo bem bonito, bem desenhado. Maravilhoso. Você viu que tem muitas opções aí em lingerie e em fantasias na Sensual Store, para você ficar mais sexy, mais bonita ainda. Agora, se o problema está na falta de ânimo, ou se você está tomando aquelas ina da vida, é verdade, é comprovado, se você toma fluxetina, sibutramina, qualquer remédio para depressão, ou qualquer estimulante, você acaba perdendo a umidade natural. E aí as mulheres reclamam que na hora de namorar, na hora de fazer amor, não tem... Não tem uma lubrificação e pode machucar a mucosa íntima. Além dos lubrificantes tradicionais, eu trouxe as famosas bolinhas, que são as cápsulas de gelatina, que dentro tem óleo mineral ou vegetal lubrificante. Qual que é a diferença? O óleo mineral, ele é mais oleoso e é perfumado. Então assim, ele tem, ao invés de ter um sabor, ele tem perfume na bolinha. Então você pode utilizar ele sem problema, mas se você tem algum princípio de alergia, não pode utilizar algo mais ofensivo, a gente indica as que são beijáveis, que é a linha tradicional que tem sabor. A de óleo mineral, ela não deve ser utilizada com preservativo, porque ele vai romper o preservativo. Então você vai usar o preservativo, você vai usar óleo vegetal. Essa mineral pode utilizar no corpo também, que ela é óleo perfumado. E a vegetal tem vários sabores, deixa eu colocar, tem vários aqui, uva, cereja, sensação, que é morango com chocolate, chocomenta, morango com champanhe, só menta. Tem vários sabores e vários no segmento. Então essas bolinhas, elas são com sabor, introduz essa cápsula, ela é uma cápsula gelatinosa, e tem a relação. O calor do corpo e a fricção na relação vai dissolver essa cápsula e vai sair de dentro pra fora uma lubrificação intensa, perfumada, com reação térmica, porque elas são morninhas, a de menta, a geladinha, a de uva é mais quentinha. E ao mesmo tempo ela tem um sabor, podendo degustar na bolinha, que ela tem um sabor igual o gel comestível tradicional. Mas quando você utiliza um gel intravaginal, você precisa ter uma higienização específica. Que aí é feita com a ducha. Eu trouxe um modelo de ducha íntima. Essa ducha você pode colocar água aqui dentro com um pouquinho de sabonete íntimo, que seja com pH neutro, que não vai ser ofensivo. Não é qualquer sabonete que você vai utilizar na região íntima. Você borrifa dentro do canal vaginal, ou pra quem pratica o sexo anal, você vai fazer a higienização com a ducha. Quando você borrifa, o líquido vai passar por dentro e vai soltar todo o vestígio de bolinho, vestígio de gel íntimo, qualquer coisa que você tenha introduzido na região íntima. E também faz a sepsia pra relação. Os sabonetes eu trouxe, alguns sabonetes aí que tem desde o neutro, os que tem perfume de morango, de pitanga, menta. Todos dão uma refrescância na mucosa íntima, neutralizam o pH. Então, a ducha intravaginal é só em caso de utilizar um cosmético íntimo. Se não, usa o sabonete normal. Se não, usa só o sabonete normal na entrada do canal, nada é interno. O interno a gente indica quando você introduz alguma coisa, algum cosmético, algo que não seja natural pra dentro do canal. Então, é necessário haver a ducha pra que não tenha vestígio nenhum. É uma química dentro de você, pode dar algum problema. Então, quando algumas meninas falam, ah, mas eu usei a bolinha e fiquei com uma lubrificação colorida não sei quanto tempo. Entendi. Porque não foi feita a ducha, a higienização pra que tirasse o resto do líquido da cápsula pra que não tivesse problema algum. Tá. Agora a gente quer dar um recado pra você, assim, que não entendeu, não acompanhou ou não sabe como usar tanto as bolinhas quanto a ducha, dá um pulinho na Sensual Store. O endereço é Rua 770. Rua 7 de setembro, 419, Centro de Ponta Grossa, 42-3027-6161. Não tem o tempo de ir na loja, você pode comprar em casa. Loja sensualstore.com.br, você acessa o site, pode comprar pelo sistema PagSeguro, então é completamente seguro pra você, mas as suas compras pode parcelar, avista, boleto, como você quiser, e também você recebe pelo correio, uma loja indiscreta também, que dependendo do acessório que você queira comprar, não tem problema algum. Ok. Viu? Curtiu? O pecado é não ser sensual. Passa na Sensual Store. Obrigada, Lorena.